Daqui a pouco a bola vai rolar para a grande decisão da Copa Distrital de Caratinga. Olá amigos, hoje vamos falar da primeira partida da final da Copa Distrital de Caratinga. Ontem no estádio do Otomanio, o Dom Lara venceu o patrocínio nos pênaltis. Vejam, antes de entrar em campo, para a decisão da categoria Esperança, acompanhamos os bastidores dos vestiários dos times Patrocínio e Dom Lara. O árbitro Reginaldo e os bandeiras Sebastião e Fernando puxaram a fila para dar início à partida. Música 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 O diretor de esporte, Robson da Silva, nos fala da grande expectativa das finais, após três meses de competição. É, graças a Deus, foram 16 equipes que entraram na Copa Distrital. Hoje nós temos aí quatro equipes para disputar aspirante e titular. E graças a Deus correu tudo bem. E espero que a equipe de Dom Lara e a equipe de patrocínio façam um bom trabalho e que sejam campeões daquele que for o melhor. E no jogo de titular, patrocínio de Vila Nova e Sapucai, né, é uma outra final que a gente espera que esteja um sucesso. A torcida começava a chegar e o subtenente Cláudio Polidoro nos faz de segurança para as partidas. Mesmo naqueles jogos que não tiveram policiamento, que não foram solicitados, nós não tivemos informações de registro de confusões. E a fase, ao chegar aqui no estado de Otomania, transcorreu tudo na mais perfeita ordem. Sem problemas, o policiamento sendo executado perfeitamente e dando condições a todos os torcedores de vir ao estádio e prestigiarem o evento. O primeiro tempo foi muito truncado e com muitas faltas, devido à forte marcação das duas equipes. Porém, o Dom Lara esteve mais presente na área do adversário, mas o time de patrocínio foi que saiu na frente. Mas jogada pela esquerda, a bola cruzada para a pequena área, o goleiro espalmou no pés do atacante, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. Um primeiro tempo truncado, com poucas chances de gol, mas a equipe de patrocínio consegue sair como vencedor de 1 a 0. Com o placar adverso, a equipe do Dom Lara volta para o segundo tempo para tudo ou nada. A torcida do patrocínio estava animada com a vantagem do placar. Patrocínio! Após a cobrança de falta pela esquerda, o jogador deixou tudo igual, levando a decisão para os pênaltis. O time do Dom Lara começou batendo e saindo na frente no marcador. Já o patrocínio não marca após a bela defesa do goleiro. O Dom Lara conversa o segundo fazendo 2 a 0 nos pênaltis. O jogador do patrocínio bate mal e o goleiro quase não teve trabalho ao defender. Dom Lara desperdiça o terceiro, chutando para fora. O patrocínio desconta. E o time do patrocínio ainda fez mais um. E o Dom Lara solta o grito de campeão ao fazer 4 a 2 nos pênaltis. Emocionado, o técnico Dedéu fala da conquista. Primeiramente é Deus, cara. Agradecer a Deus. Nossa Senhora vem ambiçoando. Esse é trabalho bem feito. O Dom Lara trabalhou, o Dom Lara não conversou, entendeu? O trabalho foi sério. A gente não ficou de conversa, a gente trabalhou. Respeitou o adversário, mas impôs o nosso ritmo, cara. Foi merecedor de sair os moleques. O moleque jogou bem. Entendeu? De um grupo de futebol, transformou na família, um respeitando o outro. Quem entra ou quem sai. O ritmo é o mesmo. Davidson Lopes nos fala da conquista inédita no aspirante. Graças a Deus esse time nosso vem unido desde o primeiro jogo. Aqui é uma família. Claro que todo mundo quer ganhar, mas que todo mundo um correu um pelo outro. E, pra mim, o herói desse time... Celsinho? Celsinho? O herói? Todos correram, mas ele sim. Ele merece. O que a gente escutou durante esses dias não é pra qualquer um. O goleiro Celso, José, fala das importâncias de defesa durante a partida. É, cara, Deus nos abençoou, Deus nos proporcionou esse momento aí. Toda honra e toda glória seja dada pra ele. Treinei, trabalhei essa semana aí e ele pôde me abençoar com essa vitória hoje aí. O professor Cal comenta sobre as emoções do futebol. É, o futebol é assim, a gente saiu na frente, mas nós temos que ficar satisfeitos, porque você sabe, ser campeão é difícil. Ainda mais chegar na final, foi uma longa... um longo trabalho, né? Quase três meses aí a Copa durou, mas graças a Deus saímos de cabeça erguida, o trabalho continua e estamos aí na luta. E que vem a titular agora? Também. Vamos correr aí atrás, nós estamos querendo. Vamos ver o que vai dar. João Freitas, técnico do Patrocínio, fala sobre o resultado da partida. O Patrocínio fez uma bela partida. Desde o começo do primeiro tempo, saíram com o vestiário com essa vontade de ser campeão, mas infelizmente o pênalti, agora você falou, loteria. E o goleiro deles foi melhor e alguns lances e os nossos jogadores perderam. E a intenção agora é trabalhar pra onde que vem e vir mais forte. Obrigado pela sua companhia. Voltaremos no próximo programa de esporte com a segunda partida da Copa Digital. Tchau.